Signo de Touro, uma leitura diferente essa semana. Vou trazer para vocês uma orientação, que a espiritualidade divina está enviando para o teu alecrim. Vamos descobrir o que a espiritualidade tem a dizer para o teu alecrim em relação a você. Mesmo que o teu alecrim não assista a leituras de tarot, mas você vai ter informações de qualquer maneira sobre o que a espiritualidade divina tem a dizer para o teu alecrim em relação a você. Gratidão pela sua presença, gratidão espiritualidade. Com esse tarot lindo aqui. Nossa, diria que é para afirmar um compromisso com você. E para se desapegar de questões de tradicionalidade. Perfeito, gratidão espiritualidade. É possível que vocês tenham culturas diferentes, assim, familiares, religiosas ou sociais, mas aqui é para desapegar disso. Se isso está impedindo o relacionamento de vocês. Para um outro grupo, aqui está falando que é para essa pessoa te propor um casamento até bem tradicional, mais clássico. para alguns casar na igreja ou em algum ambiente que tenha relação com as crenças religiosas de vocês ou que seja importante um lugar que para vocês seja abençoado ou sagrado ou enfim. Mas tem essa energia de tradição. Aí já é uma outra interpretação sobre essa palavra no contexto aqui. Que mais? Aqui também está falando para o teu alecrim, signo de touro, de sol, lua, ascendente, Vênus, Marte e todos os lugares do mapa. Que é para te ofertar algo a longo prazo. É claro, aqui é um compromisso sério. Aqui também está falando que não existe a necessidade de ter uma pressa em vocês se casarem, se vocês não são casados. Mas fazer planos. Essa união, de alguma forma, esse laço entre vocês já é espiritual. Cabe a vocês irem no fluxo, né? Seguir o plano da espiritualidade aqui. Devagar e sempre. Se conhecendo mais a cada dia. Se conhecendo mais a cada dia. E fazendo planos realmente. Olha que linda essa carta. Para que isso aconteça. Para que vocês possam dar um beijinho. Né, meus amores? Enquanto estão lá. Fazendo os planos de vocês. Para não ficarem na defensiva. É para vocês se entregarem nessa paixão. Está falando para o teu alecrim. Coragem. Para declarar o seu amor. Porque senão não vai ter beijinho aqui, né? Muito menos um casamento. É uma movimentação, mas é uma movimentação lenta. Não está falando para o teu alecrim ter pressa. Agir por impulso. Agir por impulso. É na velocidade certa aqui. Tendo um objetivo bem definido. Que é aqui, ó. Dá um beijinho. É um beijinho. Né? Ao invés de vocês ficarem. Se esquivando um do outro. Se defendendo um do outro. Assim. Uma da outra. Adapte para a sua realidade. É, eu estou sentindo que a espiritualidade quer a união de vocês. Está abençoando. Está apoiando. E está até falando com o que vocês devem fazer. Um passo a passo. Para que funcione essa relação. De acordo com como as coisas estão nesse momento. A partir de agora. Oito de espadas. Olha essa carta. É, meus amores. Dentro desse contexto. Abrindo com o hierofante. Finalizando com oito de espadas. Está falando que é para isso. É para parar de esconder esse sentimento. De fingir que não sente nada. Ou de tentar lutar contra isso aqui. Nove de paus. Com oito de espadas. É isso mesmo. É para descortinar isso. É para... Entender que vocês têm um compromisso espiritual. E se vocês querem ficar juntos. Porque vocês podem não querer. Vocês são livres aqui na nova era. Estamos debaixo da graça de Deus. E você pode não querer. Mas, está falando aqui para o teu alegrim. É verdade. Mas, se vocês querem. Tem que sair aqui. Do medo. Da defensiva. Da desconfiança. Da chateação. Tem uma chateação. Tem uma chateação aqui. Espiritualidade. Meu tarô amigo. Por gentileza. Algumas frases para eu entender melhor. Essa leitura. Da tua orientação para o alecrim. Do signo de touro. Gratidão. Espiritualidade. Juro que no momento não sei o que pensar sobre nosso relacionamento Isso aqui também está bem nítido Nove de paus com oito de espadas É essa energia, não sabe o que pensar sobre o relacionamento Não sabe se é uma ilusão, se foi tudo uma grande farsa, uma mentira Que caiu no teu jogo de sedição Achando que ia casar contigo aqui, signo de touro Daí, aqui a turtle veio Ficou tudo empacado Entendi, então nós temos uma turtle aqui Um cavaleiro de pentáculos É verdade Pois é, agora o teu alecrim não sabe o que pensar Sobre o relacionamento de vocês Aqui está falando assim, não sei se eu caso ou se eu compro uma bicicleta Sabe, está exatamente essa energia aqui Só que aqui, como é uma arte mais antiga, tem um cavalo O tarô é de outras épocas, de outros tempos Não sei se caso ou se compro ou agora é um cavalo Ou uma bicicleta Signo de touro A gente abriu com o hierofante O hierofante fala de casamento, de contrato E ainda por cima espiritual E cavaleiro de pentáculos É essa energia que eu falei Eu sei para onde que eu estou indo Não importa quanto tempo que isso vai demorar Eu vou devagar e sempre Paro, dou água para o meu cavalo Como alguma coisa também E depois eu continuo na estrada Porque eu sei para onde eu estou indo E eu sei que eu vou chegar lá Que é aqui no beijinho Só que aí nós temos oito de espadas Olha essa carta É o contraste dessa aqui Na carta nove de paus Eles estão felizes E na carta oito de espadas Olha ali que tristeza Meu Deus do céu Parece que está assim Desconsolada Está fazendo uma oração Para alguém que Foi para o outro plano É o teu alecrim Signo de touro Ele acha que tudo morreu aqui Já nem sabe mais o que pensar Sobre o relacionamento de vocês Exatamente Está falando aqui Esse amor foi uma ilusão É o que eu acabei de falar Só uma confirmação a mais Me sinto tão feliz Quando estou perto de você Quer te dar um beijo ardente E ora por você aqui O hierofante Então esse teu alecrim abençoado Ou abençoada Está falando aqui Que ora por você Que se sente muito feliz Quando está perto de você É como se você Oferecesse Consciente ou inconscientemente Um norte Para esse alecrim Eu quero ir para lá Para onde está o signo de touro Para dar um beijinho Né? Porque aqui tem uma sensação De quê? De luto E também de uma pessoa Que agora Como se estivesse Se sentindo assim Perdida Entendi espiritualidade Entendi Tá Então agora A gente vai ver Com a Santa Sara de Cali Alguma informação Sobre o futuro E aqui também A espiritualidade Está falando Para o teu alecrim Continue orando Entra numa vibração positiva Confia na espiritualidade Você vai saber tudinho aqui Se esse amor é ou não é uma ilusão Aqui não há nada Que seja ilusão A ilusão vai cair por terra É isso que eu estou tentando explicar Não há nada em oculto Que não venha a ser revelado aqui Com oito de espadas Então vocês vão descobrir Se é uma ilusão ou não É isso espiritualidade Mas aí iniciamos com o hierofante Gente O hierofante É conexão forte Espiritual Aqui está até com cara de ser alma gêmea Bate coração e tudo Núveis É nuvens Também é essa energia De não saber O que pensar Sobre o relacionamento Então a pessoa vai continuar Sem saber nada Espiritualidade Parece que sim Parece que O Mickey Mouse Aqui Junto com nuvens Isso não é bom Isso não é bom Não é bom É sofrimento É perda É prejuízo É E pode também estar falando Do quanto que essa pessoa É apaixonada por você Gamada por você Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tá Nuvem com rato Só dá você Só dá você Só dá você Na minha cabeça Só que tipo De uma forma Super atordoante Não é que você Não é que você vai lá No jardim Daí pensa Sobre a pessoa Assim De uma forma romântica Não Aqui você não consegue Parar de pensar O teu alecrim Né? Aqui também tem Puxa puxa de pensamento Vocês ficam sugando A energia um do outro Uma da outra É E a carta dos ratos Pode estar falando Dessa paixão Dessa loucura Entendeu? Nuvem com rato É isso É paixão É loucura Né? Por que que eu me sinto Tão feliz Quando eu tô perto De você? Sabe? Tipo assim Aqui também tá falando Pro teu alecrim Ser mais racional Nesse momento Mas também Pra ter força de vontade Pra encontrar uma solução Fazer um movimento aqui Por exemplo Te enviar flores Alguma coisa romântica Pode ser um recadinho Um bilhetinho Alguma coisa Nas redes sociais Ou você envia direto Pra pessoa Mesmo Um gesto romântico Mas bem pensado Pro sol brilhar E vocês ficarem Juntinhos Aqui nada Não há nada Em oculto Que não venha a ser revelado Tudo que vocês estão desconfiando Um do outro Uma da outra Os medos Os medos de vocês Aqui vocês vão saber Toda a verdade Se foi ou não Uma ilusão Aqui com clareza Com nitidez Tá? E assim meus amores Saindo das nuvens Pra chegar No sol Significa Que essa tristeza Vai acabar Que a felicidade Vai voltar Que a espiritualidade Tá Também Torcendo por vocês É interessante Pra espiritualidade Que vocês fiquem juntos Isso vai aumentar A vibração Do planeta É Isso também Poderá Proporcionar Né A vocês A oportunidade De juntos Aqui vocês Fazerem ainda mais A diferença Brilhar a luz De vocês Naquilo que vocês Se propõem A fazer A oferecer Pra vida Pro mundo Sabe? Essa pessoa Tem muito medo De falar Com você E aí Fica se Fazendo De fazida Aqui Tá? Tipo assim Tô nem aí Né? Tô lá parado Igual uma turtle Mas sentimento Profundo tem Essa pessoa Quer muito Uma oportunidade Um sucesso Ao seu lado Então A espiritualidade Tá dizendo Pra esse teu Alecrim Já que você Não sabe O que pensar Sobre esse Relacionamento Então Para de Pensar Ou então Muda O foco Dos pensamentos Muda o foco Dos pensamentos Exatamente Para de pensar Em coisa Que não Resolve Nada No problema Na tristeza Na saudade E olha Para O sol Para a solução Para a verdade Para essa ação Que precisa acontecer Sim Muito bem Pensada É focar Os pensamentos Da forma Correta Para ter Esse sucesso Aqui a gente Tem uma rainha De paus E um rei De paus Tá? Então nós Temos um casal Aqui poderoso Quente Com essa energia Do fogo Do fogo Da paixão E do magnetismo E também Essa conexão Espiritual É possível Que vocês Tenham forte No mapa De vocês Ares Leão Ou Sagitário Temos aqui Também Cavaleiro De pentáculos Touro Virgem Capricórnio E esse cigano Aqui Aqui É Um rei De copas Eu acredito Porque o rei De copas Ele é aquele Que guarda Muito sentimento Mas ele tenta Mas ele tenta Ser mais racional Quanto aos sentimentos Dele E aqui Nós temos copas Então é escorpião Câncer E peixes E aqui Também se encaixa Serpentário Ou Filcos Como você Preferir chamar Mas essa energia Do rei De pausa E da rainha De pausa Aqui É muito quente Meus amores Essas nuvens Aqui Ó Vão ficar Pra lá Tá Aqui A espiritualidade Tá falando Pro teu alecrim Vai Vai na direção Do teu amor Mas vai devagar Vai devagar Vai devagar Devagar Devagarinho Entendesse Entendi Eu entendi Meus amores Espero muito Ter te ajudado Tem que fazer sentido Pra você Tá Na sua alma No seu coração E se essa Mensagem aqui Fez sentido Pra você Então saiba Que a espiritualidade Tá falando Pro teu amor De almas Que é Pra se movimentar Na tua direção Pra fazer um gesto Romântico E fazer tudo brilhar E tudo esquentar Com todo esse poder Né Pra chegar numa energia De uma certa Autoridade Assim Sabendo o que que é Eu quero você E ponto Final Tá É Se esse amor Foi uma ilusão Eu vou fazer Com que mude A realidade Né Vou fazer acontecer Porque Às vezes Vocês acham Que foi uma ilusão É porque Vocês Não Tomaram Uma ação Vocês só Ficaram lá No pensamento Aqui ó Aí um pensava No outro O outro pensava No um E ora E pede a Deus Aí lembra Aí lembra da pessoa Aí fica tão feliz Aí o olho brilha Coração faz Turo 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 Aqui dentro Né Então vamos mudar Essa realidade Espiritualidade A partir De uma Movimentação Uma Atitude Também Também tá falando Pro teu alecrim Que a espiritualidade Vai ajudar A encontrar Essa solução Esse meio Essa forma De fazer Essa aproximação Acontecer E ser muito linda E muito romântica Tudo de bom Com perfume De flores Com o quentinho Do sol Né E uma música Cigana Pra já Vocês se empolgarem Né Que maravilha É É isso Essa é a orientação Pro teu alecrim Então aguarde Uma movimentação Mantenha sua fé Sai dessa energia Aqui de Nuvem com rato Se É o seu caso De tá Pirando Cabeção Assim Não consegue parar De pensar na pessoa Tá Já quase surtando Lá É pra você Aqui Lembrar Dessa leitura Faz um print Na tua mente Dessas três cartas Aqui Ó Que é pra você Tá numa ótima Você precisa Estar numa ótima Vibração Bem tranquilo Bem tranquila Tá Racional De buena Nalaguena Aqui Confiando Que essa pessoa Vai vir Na tua direção Só que Não é pra ter Pressa Porque a gente Tem uma turtle Aqui E a turtle Como que ela é Ela é mais lentinha É por isso Que a espiritualidade Tá falando Vai passar Vai passar ainda Um tempo Pra outros Já passou Algum tempo Né E tal Mas assim Vai acontecer Vai acontecer Essa pessoa Quer muito Te dar um beijinho Quer te falar A verdade Daquilo que tá No coração Vai falar Que pra você É Vai falar Pra você Que Pensou Muitas vezes Assim Nossa Será que Foi tudo Uma ilusão Será que Foi tudo Coisa Aqui Da minha Cabeça É E aqui A pessoa Ela ora Por você Ela pede Pra que Deus te Proteja A espiritualidade Tá falando Pra esse teu Alecrim Tá abençoado Continua orando E tá falando Pra você Também Aqui Se é você Que tá Nessa energia De nuvem Com ratos É pra você Também orar Enviar pontinhos De luz Aqui pro teu Alecrim E é essa Energia Que vocês Têm que trocar Não é Um fica lá Sanguessuga Puxando a energia Um do outro Daí Parece que não tem Energia vital Pra viver Né É Energia de buquê Com o sol Que mesmo que agora A gente já esteja Indo para o outono É Essa energia Que deve Predominar Ser Predominante Vem chegando o verão Um calor no coração Essa magia colorida São coisas da vida Agora que vai começar Agora que as coisas Vão realmente esquentar Meus amores E o sol vai brilhar E vocês vão sorrir Então não perde a esperança Não fica na ansiedade Relaxa Respira Não pira Tá? Tá? Tudo vai acontecer Na hora certa Aqui ó Você vai ter Clareza Do que esse Rei de copas Porque nós temos Um rei de pausa Que também vai falar Tá? Que tava com ciúme De alguém aqui Pode ter uma Terceira energia É sendo isso real Ou imaginário Aqui da pessoa Sabe? A pessoa já tava com ciúmes Lá de alguém Que nem sequer existe É só na cabeça Tá? Deste ser de luz Uhum Ou pra um outro grupo Sim Você já tinha desistido E já estava Se relacionando Com uma outra pessoa Só que esse Alecrim gosta De você Então Na cabeça Desse ser de luz Ainda existe Um relacionamento Do jeito que foi Que aconteceu aqui Se tem uma outra pessoa Um triângulo Ou não Essa pessoa Não sabe mais O que pensar É muito energia De nuvem Com ratos Mas Quando o rei de paus Tá muito No lado sombra Pode sim Ser uma energia Bem densa Bem densa De raiva Coisas impulsivas Ou medos Muito fortes Assim É Nervosismo Preocupação Ansiedade Tudo junto Misturado Sabe assim Que nem o rei de paus Consegue explicar Né Mas ele sente Ele sente profundamente Aqui Então essa pessoa Aqui tá sofrendo Ela tá sofrendo Bastante E vai entrar Na energia Do rei de copas Aham Pra esquentar As coisas aqui Com a sua rainha Né É O rei de paus Com a rainha de paus Só que nessa energia Aqui De copas Mais romântica Vai ser revelado Os sentimentos Essa pessoa Escondeu de você O quanto que ela Te deseja Nada ficará oculto Aqui Então Signo de Taurus Só relaxa Aqui ó Vamos ver Olha só Aqui Mais uma Informação De que ele tá Trazendo flores Tá vendo? As flores Estão aqui Uhum Trazer essa novidade Vir na tua direção Com paixão Decidido Não ficar lá parado Só esperando Orando A sacerdotisa E o hierofante Olha só Uma energia Mais uma vez Espiritual E aqui também falando É guardando Os sentimentos Para si O rei de copas Ele é assim E aí Quando o rei de copas Tá numa energia De rei de paus Ele fica assim Todo borocochou E ainda com Muita raiva Assim Tipo Né? Essa pessoa Esconde O que sente Por você Muito bem Aqui Esconde Muito bem Tem muito medo De se aproximar De você E de descobrir Que foi realmente Tudo uma ilusão Né? Aqui também Existe a possibilidade De vocês serem Conscientemente Ou não Tá? Vocês tendo Consciência disso Ou não Vocês tem dons Muito fortes Aqui ó Espirituais Inclusive Vocês podem Formar um casal Que vai Instruir as pessoas Não precisa ser Necessariamente Dentro de alguma Religião Pode até ser Sobre um outro assunto Mas que vocês Lideram Vocês tem muito Conhecimento Muito estudo Então vocês Têm essa energia Aqui ó Até de Muita Sabedoria E tanto O hierofante Quanto A alta Sacerdotisa Eles são Solitários Né? São Solitários Mas aqui É pra Ver Uma união Uma união Na energia Do pagem De paus Uhum É acender Essa fogueira Meus amores Tá? E não ficar lá Parado Igual um dois De paus Uhum Pensando Vou ou não vou Faço isso Ou não faço Aquilo Mas a energia Do de paus Também pode Falar de Planejamento Então essa Pessoa Ela realmente Tá planejando Fazer isso Vir na tua Direção Mas ainda Tá Ainda tá Pensando Ainda tá Na energia De nuvens Com ratinhos Aqui Ainda tá Pensando Tá Tá esperando Um sinal Da espiritualidade É como se fosse Isso mesmo Aqui Oro por você É Existe essa Energia de oração De conexão Espiritual Também de Preocupação De zelo E de nervosismo E de nervosismo Mas também Uma energia De fé Uma energia De acreditar No tempo Da espiritualidade Que mais cedo Ou mais tarde Essa novice Rebelde Ela vai Casar Né meus amores Vai casar Com esse Erofante Aqui Se vocês Quiserem É claro Estou falando Aqui Da probabilidade Que sim Nossa Cigano Com buquê E sol É sim Total Então Vocês só Não vão Se não Saírem Da energia Das nuvens Com o rato Tem que fazer Essa movimentação De página De paus Aqui Mas com planejamento Com sabedoria Sendo orientado Orientada Pela espiritualidade De fato A alta sacerdotisa É isso mesmo Né É essa guiança É esse contato Com o mundo material E o mundo lá Multidimensional E tudo e tal Espiritual Então sabia Signo de touro Você ora Pela pessoa E a pessoa Ora por você Também aqui E é pra vocês Continuarem Fazendo isso E a vontade Divina Será feita Entre vocês Se é o que Vocês desejam E a alta sacerdotisa Trazendo mais uma vez Essa informação De que não há nada Em oculto Que não venha a ser Revelado Porque a alta sacerdotisa É aquela que tem poderes De compreender o oculto Ela transmite as informações Daquilo que em oculto Ela recebe Na intuição dela Ou informações De conhecimentos De conhecimentos De ancestrais Que podem estar No seu subconsciente Nos seus registros Acásticos Enfim Que leitura Signo de touro Olha Mereço um like Quanto tempo já Quase 40 minutos Eu espero muito Ter te ajudado Fiz essa leitura Pra você Com todo o meu amor Todo o meu carinho E se fez sentido Conta pra Coruja Aqui nos comentários Se não fez sentido Assim Ah Coruja Não tem nada a ver Com a minha história Não é o meu momento E tal Beleza Tem outros vídeos Aqui no canal Que podem ser Uma mensagem Diretamente pra ti Por mais que seja Uma mensagem coletiva Vai ressoar Fica sempre de olho Aqui no canal Na comunidade Do canal Perdão Que você tem Todas as informações Sobre Os cursos da Coruja Eu vou fechar as turmas Domingo Então venha Aproveitar a oportunidade Curso Solidão E Autoconhecimento Curso Atendimento E Vendas E curso Comunicação E Oratória Tem certificado Cursos vitalícios Conteúdos pra você baixar Muito top das galáxias Aproveita que domingo Eu vou fechar as turmas Tá Que mais Tem os meus serviços De arte digital Design digital Então o que você estiver Precisando Venha A gente conversa Só mandar um zap Pra Coruja A mesma coisa Pra leituras particulares Manda um zap Pra mim Eu te explico Certinho Como que eu trabalho Apenas aguarde O atendimento E E não tenha dúvida De que você será Atendido E atendida Tá Meus amores É um prazer Estar aqui Com vocês Eu desejo Muitas bênçãos Nos seus caminhos Já cantamos Parabéns Signo de Touro Esse mês Não é o mês Do teu aniversário Agora eu não me lembro Quer dizer Eu já cantei Mas eu não lembro Se eu postei Aquele vídeo Porque eu tava Sem espaço E aí eu ia gravar Os vídeos E aí o vídeo Ficava Cortava o vídeo Assim Ai que estresse Mas mantenha calma Respira Relaxa Então vamos cantar Parabéns de novo Eu vou finalizar Esse vídeo Assim Parabéns Pra você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Beijo Gratidão Tchau Tchau